É a última sessão, vamos terminar o curso, digamos que hoje, e no primeiro dia nós falamos um bocadinho da agenda, de quais seriam os tópicos que iriam ser abordados durante os dias, e conforme a finalizar, visto que nós já vimos como funciona a plataforma web para a parte de entrada de dados, vimos também como funciona a parte Android, o aplicativo Android, que também é voltado para entrada de dados. Explicamos um bocadinho das diferenças, as suas funcionalidades, as vantagens também foram aqui explicadas de usar uma plataforma, diferenciando da outra, e depois disso passamos para os dois, três dias focados na parte da análise, onde podemos ver também como é que podia-se fazer análise usando o dispositivo móvel, para o aplicativo Android, e também vimos como é que a posterior poderíamos analisar as mesmas informações usando os módulos disponíveis no DHS2, depois para a parte de tabelas usamos os eventos, depois vimos também os eventos visualizadores, né, de dados para criação de gráficos, e por último vimos também a criação de mapas, e ontem falamos de uma componente que é ligada aos indicadores do programa, que são usados para auxiliar no processo de análise. Então, como forma de finalizar a nossa academia, nós vamos apresentar aqui hoje um tópico, que é a apresentação de... de apps, que são criadas de forma a auxiliar estes diversos domínios, desde a parte da introdução de dados, como a parte da análise, então, para isso eu vou convidar o Edson, né, o Edson vai estar aqui, ele vai falar um bocadinho sobre as apps customizadas, explicar e também apresentar algumas apps customizadas que a comunidade vem a desenvolver, principalmente para o nosso caso de uso, que estamos aqui, que tivemos aqui a apresentar, ligado ao Covid, houve várias iniciativas de diversos ISPs, onde desenvolveram alguns, alguns aplicativos para auxiliarem em diversos modos. Então, eu vou só pedir ao Edson. Edson, não sei se estás preparado. Podes, talvez, só partilhar a tela e também se apresentar. Boa tarde, obrigado, Xeira, pela palavra. Boa tarde, vou já partilhar a tela aqui. Ok. Acabei que já conseguem ver a tela. Sim, para esta sessão, nós vamos falar aqui de aplicativos customizados. Como objetivos, nesta sessão, nós vamos aqui entender como as aplicações, as aplicações ou os aplicativos customizados, podem ajudar as implementações baseadas em rastreador. Vamos aqui também gerar um certificado de vacinação da Covid-19, usando um aplicativo Covid-19 Certificate, que foi desenvolvido pela comunidade, pela saudígitos. Nós também vamos aqui criar um mapa de rastreamento, de contato, usando o aplicativo rastreamento e de relacionamento. Bem, durante a academia, nós vimos aqui diversas ferramentas, essas que auxiliam-nos naquilo que é análise de dados, contrata de dados, ou mesmo até verificação de dados. Mas, no entanto, existem determinadas implementações onde que essas mesmas ferramentas de THS2, aquelas nativas, não podem suprir aquilo que são as nossas necessidades, dependendo de cada implementação. Então, é nesse sentido, ou é nesse âmbito que a comunidade de THS2 vem criando, vem trabalhando, dia e noite, para trazer aquilo que são ferramentas que podem auxiliar aquilo que é análise, visualização, assim como a entrada de dados. E esses aplicativos, eles podem ser desenvolvidos, ou são desenvolvidos, para atender as necessidades de cada implementação. Por exemplo, neste caso, da Covid-19, vemos que a humanidade inteira teve que se adaptar ao novo normal, e isso foi um grande desafio para a comunidade de THS2, assim como para as diversas organizações. Mas, porque o aplicativo, a ferramenta de THS2, é uma ferramenta dinâmica, isso possibilitou com que THS2 conseguisse superar essas dificuldades, essas barreiras da Covid-19, criando ferramentas, criando aplicativos que pudessem suprir as necessidades desta implementação que é a Covid-19, ou deste mal que é a Covid-19, e pudessem responder de forma positiva. E isso é possível graças a esse dinamismo, graças a essa possibilidade de poder se criar esses aplicativos dinâmicos, esses aplicativos customizados, assim que é. E esses aplicativos customizados, eles têm uma grande vantagem. A maior desvantagem desses aplicativos é que eles, primeiro, são desenvolvidos para atender uma determinada implementação. Ou podem, sim. E sendo que são desenvolvidos para atender essas determinadas implementações, o foco dos aplicativos vai fazendo com que obtenha-se aqueles resultados que nós desejamos nessas implementações. E outra vantagem desses aplicativos é que eles usam recursos dados do próprio DHS-DOS. Não é preciso termos um outro domínio, não é preciso termos um outro site, não é preciso mais nada. É só aquela mesma instância, os mesmos, o username, o password, o mesmo menu de barra dos aplicativos, todos os recursos que são usados são do DHS-DOS. E isso acaba fazendo com que não seja necessário nenhuma ferramenta adicionada. Tudo é do próprio DHS-DOS. Isso tem sido uma grande vantagem para aquilo que são os resultados que as implementações precisam. E para este caso específico, que é a academia, nós vamos aqui falar de alguns aplicativos dinâmicos, alguns aplicativos customizados que a comunidade de DHS-DOS vem criando. Um deles é este aplicativo COVID-19 Certificate, um aplicativo que foi criado por AssoDígitos para imprimir certificados de vacinação. Este aplicativo veio, de forma direta, trazer melhorias e uma boa performance para aquilo que é a listagem dos dados. Usando o aplicativo Lestreador, poderia sim resolver, poderíamos ter os dados, mas para esta implementação não seria uma boa opção. Porque nós poderíamos precisar de imprimir vários certificados por dia e poderíamos precisar de fazer muitas atualizações num só clique. Então, é neste âmbito que a AssoDígitos desenvolveu este aplicativo COVID-19 Certificate para imprimir certificados de vacinação e poder garantir que os dados são visualizados sem um grande esforço. Também vamos aqui aprender, vamos aqui verificar ou dar uma passeada para este outro aplicativo chamado Restamento de Relacionamentos. Este aplicativo é um aplicativo desenvolvido pela comunidade de HS2. Este aplicativo tem como principal objetivo fazer o restamento de casos positivos da COVID-19. Nós vemos aqui estes diferentes nós e estes nós mais pequenos e isto é uma forma que a equipe de HS2 encontrou de poder exibir os dados de forma detalhada daquilo que são os contatos da COVID-19. E aqui no lado direito nós temos aqui um pequeno painel onde nós podemos ter os detalhes de cada um dos utentes que estão aqui nesses nós de forma rápida. Isto poderá ser feito através do do educativo Captura do Restamento. do Restamento, mas para esta implementação não é uma boa abordagem porque nós podemos querer analisar vários casos e vários contatos. Usando o aplicativo Captura do Restamento isso pode nos levar muito, mas muito tempo. vamos agora fazer uma pequena demonstração de como que seria usando como que seria gerar este certificado de vacinação. Sim como eu dizia os aplicativos customizados eles são são construídos e são instalados dentro do próprio DHS-2 sem que haja nenhum outro esforço nenhum outro custo são apenas são apenas instalados dentro do DHS-2. Nós podemos chegar aqui neste icon do menu nós podemos verificar e na lista destes aplicativos nós podemos encontrar o aplicativo de que nós falamos o Covid-19 Certificate aqui na lista e clicando sobre este aplicativo ele vai abrir dentro do DHS-2 este mesmo aplicativo então ele vai nos reinteressar para esta página onde nesta página nós podemos ver aqui os diferentes filtros e nós podemos fazer a pesquisa de um determinado utente nós podemos fazer a pesquisa ao fazer a pesquisa o sistema nos retorna um utente nós podemos aqui ver os detalhes do utente e ao verificar os detalhes do utente nós podemos enviar o certificado e aqui nós temos o certificado de vacinação impresso em termos de tempo este aplicativo pode dizer muito esforço que ia nos levar muito tempo nesse caso trazendo muitas melhorias para esta implementação nós aqui temos os detalhes aqui temos os detalhes do utente nós temos aqui as doses administradas para o estudante nós temos aqui um pequeno care code que pode ser escaneado e pode ser validado a Saudícias também implementou o mecanismo de validação desses certificados podem existir pode ser que hajam certificados falsos então para que isso não aconteça a Saudícias desenvolveu o mecanismo de validação desses certificados não só não como podemos imprimir os certificados dos utentes nós também podemos verificar os certificados impressos porque os certificados impressos eles vêm com uma cor diferente isto acaba ajudando para que não haja aquela para que não se possa imprimir mais de uma vez um certificado nós podemos também através deste aplicativo pesquisar um outro utente escrever aqui o nome podemos pesquisar um outro utente podemos também adicionar doses para registrar uma dose para este determinado utente eu posso aqui registrar uma segunda dose para este utente só registrar aqui aqui tem essa primeira parte que vem dose eu seleciono a dose que eu desejo a data a data por padrão ele carrega a data de hoje posso aqui selecionar o nome da vacina posso aqui também selecionar o fabricante e o lote para registrar em tempo real o aplicativo vai atualizando esta página se nós vamos ver eu só tinha uma dose este utente só tinha uma dose mas agora já tem duas doses e nós podemos também imprimir em tempo real o certificado de estudo aqui o certificado de impresso temos aqui o certificado de impresso sim nós temos aqui o certificado de impresso não só como podemos apenas adicionar doses nós também podemos registrar um determinado tempo podemos registrar um utente clicando neste mais e podemos colocar os dados do tempo por exemplo eu quero registrar um utente eu vou digitar aqui o número do documento de identificação do utente vou escrever aqui o nome do sexo feminino posso escrever aqui a data e registro aqui o número do telefone e ao salvar o sistema ele dá-nos um alerta neste caso específico a unidade organizacional não foi selecionada então nós precisamos selecionar uma determinada unidade organizacional para onde os dados devem ser registados e clicamos para salvar ao salvar depois de salvar como mostra aqui a mensagem ele bloqueia os campos já preenchidos e nós temos aqui a possibilidade de poder adicionar doses em tempo real ainda logo após o registro do utente nós podemos aqui selecionar a dose e temos aqui o nome da vacina colocamos aqui o load salvamos ele cria uma dose podemos também criar outra dose essa dose foi administrada hoje aqui e nós podemos após o registro das doses nós podemos também certificar a vacinação sim e isso podemos fazer inúmeras vezes muitas vezes poupando o tempo e sendo feito de forma simples e agora também vamos ver aqui o aplicativo restreamento de casos de contatos nesse caso para encontrar o aplicativo de restreamento de contatos só chegar aqui no menu clicar nesse botão no menu e procurar aqui podemos escrever aqui a relationship chip chip tracing então podemos selecionar neste aplicativo este é um aplicativo que serve para fazer o controle dos contatos dos casos positivos e de forma muito de forma rápida e bem detalhada nesse caso nós podemos aqui criar visualizações nesse caso tem uma visualização já criada podemos aqui entrar podemos aqui selecionar a data das visualizações que nós pretendemos ver eu queria atualizar o sistema já me carrega todos os contatos que aconteceram neste período com este resultado nós podemos ver que aqui temos contatos também temos casos e nestes temos aqui no canto inferior direito temos uma pequena legenda onde para esta cor nós temos aqui os casos e aqui nós temos os contatos nós podemos aqui por cima dos contatos nós podemos clicar e ver os detalhes por cima deste nó dos casos nós podemos aqui ver os detalhes temos a possibilidade também de abrir no rastreador no aplicativo captura do rastreador podemos também verificar os dados deste utente não só nós também podemos aqui exibir legendas dos detalhes deste utente neste caso específico nós temos aqui como detalhes como legenda o código de cada de cada utente nós podemos também modificar este código ou podemos selecionar um código que não seja aquele nesse caso para os casos nós temos aqui o código gerado pelo sistema e também para os contatos nós temos aqui o código gerado pelo sistema nós podemos também enterar podemos selecionar outro por exemplo nós podemos aqui escolher o primeiro nome para os contatos também podemos escolher aqui o primeiro nome para os casos nós é só chegarmos aqui nesse botão salvar e para atualizar podemos selecionar o período que nós queremos ver os dados sempre quero ver o mês de janeiro de 2021 até a data atual então é só clicar em atualizar e me traz os dados com a legenda que eu pedi eu pedi a legenda eu selecionei a legenda do primeiro nome então ele me traz aqui todos os utentes que sejam casos ou contactos com a legenda que eu pedi que é o primeiro nome podemos aqui também apagar esta visualização podemos editar esta visualização assim como podemos criar esta visualização para criar esta visualização só clicarmos aqui nova visualização criamos esta visualização temos de dar o nome esta visualização podemos chamar aqui de casos temos de selecionar o tipo de tipo de relacionamento neste caso nós vamos selecionar o relacionamento de contatos temos aqui definir o template para esta visualização nós podemos selecionar em adicionar template para este template em específico nós vamos chamar de podemos chamar de caso e nós vamos escolher a cor deste template nós podemos chamar podemos escolher esta cor aqui vamos escolher aqui o programa de vigilância baseada no caso nós podemos também adicionar outro template para os contactos vamos chamar aqui de contato podemos selecionar aqui o programa vamos selecionar o programa registro de contatos e acompanhamento podemos aqui selecionar nesta verificação nesta visualização nós queremos que os dados sejam feitos e sejam visualizados de quem de que utente para que utente nós aqui vamos selecionar o caso para o contato nós queremos verificar assim nós podemos aqui verificar e salvar ao salvar nós podemos selecionar uma determinada um determinado período podemos deixar esse período e atualizamos nós aqui temos aqui os casos e os contatos podemos verificar podemos assim também para ver os detalhes deste determinado tempo sim Sheila não sei se há alguma dúvida talvez só pedir aos participantes quem tiver algum comentário ou uma questão sobre sobre a apresentação até então acho que poderia só levantar a mão ou caso queira esclarecer alguma curiosidade adicionar-se que não temos nenhuma questão ok muito obrigado sobre os aplicativos customizados tudo que eu tinha para apresentar e agradecer aqui pela atenção de vocês obrigado ok obrigada Edson eu não sei se temos talvez alguma questão acho que tem uma questão do senhor do filho que questionava que o utilizador do mesmo não tinha este pacote do certificado de covid sim doutora Sheila para mim a dúvida é exatamente essa não tenho isso no menu partilhei ali o screen então fiquei um bocado curioso não sei se estou se fiquei fora do contexto para não ter assistido ela de ontem mas percebi que no meu menu não tem não tem o covid conforme foi apresentado nessa apresentação ok obrigada senhor Elcílio pois por causa de essa situação um bocadinho mais informativa ou dar a conhecer aos participantes que fora os aplicativos nativos do DHS2 existe também a possibilidade de se configurar ou desenvolver outros aplicativos que normalmente chamamos de aplicativos customizados para auxiliar aquilo que são os aplicativos que nós já temos nativos do próprio DHS2 então essa sessão era digamos mais informativa e também para os aplicativos ligados à implementação do covid para evitar que tivessem que meio ser provavelmente no aplicativo que não que não entra em dia ganhos mas que não que não é usado ou não vai ser usado em qualquer um dos níveis fez-se essa restrição porque se fomos a ver para a parte de emissão de certificados existem níveis que foram podemos dizer definidos que iriam trabalhar com estes módulos especificamente então por causa disso não estão disponíveis é mais ligado ao nível de utilização dos mesmos mas caso queira praticar eu acho que isso depois pode ser disponível na instância em que estão a usar para poderem ver como é que funciona e talvez partilharem os outros comentários ligados aos aplicativos acho que tem uma então tem uma questão o Nick também é questionar sobre se as aulas estão a ser gravadas sim as aulas estão a ser gravadas e acredito que estão todas disponíveis no Moodle vocês têm uma sessão lá na informação sobre academia onde tem um item chamado Zoom então neste item do Zoom tem lá todas as aulas anteriores e também tem a possibilidade de iniciarem o próprio Zoom do mesmo canal então podem encontrar no Moodle então como nós dissemos hoje é o nosso último dia da academia teríamos esta apresentação final de apresentação dos aplicativos customizados e teríamos outra componente que seria a parte do do exame então nós vamos explicar como é que o exame será feito qual vai ser a metodologia para para a resolução do mesmo e como é que isso vai depois impactar aquilo que será a disponibilização dos certificados talvez como antes antes de passarmos para para os certificados dizer que tem alguns participantes que participaram mas que não concluíram com a resolução dos exercícios então nós queríamos dar a oportunidade de fazer a conclusão dos exercícios ainda hoje mas também terão ainda a próxima semana para realizar os exercícios visto que nem todos conseguiram participar ativamente durante as sessões online do Zoom então como temos as gravações no Moodle poderão revisitar juntamente com o material e responderem aos questionários e depois disso poderão submeter os exercícios ainda até a próxima semana para o exame apenas tem o dia de hoje para realizar o exame nós vamos deixar o exame disponível todo dia a senhora Kaila então nós vamos deixar o exame disponível todo dia de hoje depois eu vou convidar o meu colega Carlos para fazer a apresentação e ele vai explicar exatamente como é que deve ser feito o exame então eu vou passar não sei se o Carlos já está pronto Carlos posso passar a palavra para si e depois voltamos aqui então eu vou passar a palavra para o Carlos porque ele vai explicar melhor como é que vai funcionar a parte dos exames então depois voltamos para explicar o para explicar o resto e fazemos o encerramento da academia Carlos ok obrigado Sheila não sei se conseguem também até se pode confirmar sim conseguimos bom dia boa tarde colega Carlos faço parte da saúde dígitos e irei fazer aqui uma breve demonstração do processo que devemos seguir para poder realizar o exame o exame será realizado no mundo não será necessário acender as outras plataformas mais concretamente a plataforma de ex-2 será inteiramente realizado no mundo então temos que nos concentrar apenas no mundo então quando nós formos acelerar o mundo acredito que todos já estamos familiarizados com a sua interface temos aqui o nosso curso a nossa academia então selecionamos a academia e temos cá embaixo a opção exame então clicando aqui nós seremos apresentados ao nosso exame como pode ver o exame atualmente está disponível para os alunos em breve o exame será colocado visível para os participantes poderem pensar no novo apoio a esta sessão nesta interface em que nós encontramos o exame temos aqui alguma descrição que explica como é que será o exame o exame pode ser de 32 questões de falso múltipla escolha e questões do tipo correspondência queremos teremos uma hora para realizar o exame desculpe senhor carlos poderia falar um pouquinho mais alto não estamos a ouvir ok desculpa acredito que agora esteja melhor um pouco melhor sim ok então dizia que aqui tem uma breve descrição do exame como é que será o nosso exame que é constituído de 32 questões verdadeiro ou falso e questões de múltipla escolha e questões de correspondência o exame possui uma hora deve ser realizado em uma hora e logo que nós formos a iniciar a execução do exame ou a realização do exame nós teremos lá um cronômetro que vai nos ajudar a controlar o tempo de realização do exame se por algum acaso enquanto nós tivermos a fazer a realizar o exame o tempo terminar não 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 fiquemos preocupados porque todas as questões que nós já respondemos serão submetidas então se por algum acaso alguns participantes não conseguir terminar o exame a tempo todas as questões que já foram respondidas serão automaticamente submetidas então podemos ficar descansados quanto a isso bom o exame é individual não devemos trabalhar em grupos sabemos que muitos de nós estamos com os nossos colegas mas devemos realizar este exame de forma individual como já havia dito no início não será necessário aceder à plataforma DGS2 o exame será feito ou realizado totalmente na plataforma mútuo então continuando depois de aceder a esta esta interface nós temos aqui o texto de exame final em que nós podemos clicar e depois temos essa área aonde nós vamos realizar o exame então para iniciar o exame nós temos este botão responder ao texto agora e clicado nele nós temos esta interface que dá esta pequena informação e para podermos começar a responder as questões nós clicamos no botão iniciar tentativa ok então volto aqui a a salientar que é importante que nós estejamos preparados quando formos iniciar o exame e que é para não perdermos esta tentativa pois só temos a opção de realizar uma vez só temos uma tentativa para realizar este exame então temos que garantir que estejamos preparados para 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 realizar o exame então só vamos começar a realizar um exame assim que nós acharmos que estamos em condições talvez tivermos revisto a matéria das sessões passadas quando nós nos sentimos preparados nós vamos realizar o exame depois não teremos uma outra tentativa como a colega Sheila já havia dito o exame estará disponível todo dia de hoje irá terminar irá fechar as 23 horas de Moçambique temos até 23 horas e 59 minutos de Moçambique para fazer a subversão é tudo Sheila não sei se existe alguma questão sobre como é que devemos proceder para fazer o exame obrigada Carlos eu acho que não temos nenhuma mensagem aqui na caixa de mensagens mas temos aqui a mão levantada do senhor Jay o senhor Jay acho que pode colocar aqui a questão muito boa tarde boa tarde diz aqui que o horário de termo 23 horas e 59 minutos isso tem alguma interferência com o nosso horário aqui em Santo mesmo uma vez que nós temos duas horas a menos com vocês não sei se é 23 horas lá que nós só terminar 22 21 né ou como é que é obrigado ok não sei se temos alguma outra questão assim podemos reunir todas e o Carlos pode responder alguém tem alguma outra questão Carlos acho que só temos já pode responder sim como havia dito este horário é de Moçambique então são 3 horas e 59 de Moçambique então temos que fazer a relação temos que ter em conta o fuso horário do país que estamos que é para não 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 pretendo usar não tem influência sim ok então Então, talvez só para tirar a dúvida, serão 23 horas em Moçambique, serão 22 horas em Angola, serão 21 em São Tomé e Guiné-Bissau, serão 20 horas em Cabo Verde, tá bom? Então, é só tomamos atenção. Mas o período é o mesmo, porque nós estamos com horários diferentes, mas o período, o tempo estimado é exatamente o mesmo para cada um dos países, apesar de terminar em horários completamente diferentes. Ok, aceitamos, claro. Não sei se temos alguma outra questão. Sem dúvida não, eu acho que vamos fazer a apresentação, vamos fazer aqui a última apresentação do dia de hoje e também uma forma de depois encerrarmos a academia. Vamos pedir para que não saiam depois da apresentação. Nós, no primeiro dia, não fizemos a nossa foto, digamos, de família. Então, no fim da sessão, vamos fazer uma foto de família antes de todos nos despedirmos. Esta última apresentação é em volta das academias. Deixem-me só partilhar aqui a tela. Eu não sei se conseguimos ver todos a tela. Está visível. Tá, obrigada. Então, esta apresentação, basicamente, tem como uma visão geral da sessão. Vai falar um bocadinho das academias do DHS2, também vai falar um bocadinho do desenvolvimento do Chaka e, por último, alguns recursos adicionais. Então, o primeiro tópico é ligado às academias. Eu acho que é sabido. Esta é a nossa primeira academia este ano, de um leque de academias que estão a ser programadas para o ano. E, como primeira academia, nós vamos mostrar de forma genérica, sem ainda datas ou previsões, mas em termos de temas, existem alguns que a comunidade já organizou e viu que existe a necessidade de serem partilhadas ou serem dadas também na língua portuguesa. Então, concretamente, as academias vêm para apresentar, muitas das vezes, alguns recursos ou aplicativos recentes, porque nós vimos que essa é uma das melhores formas, tendo em conta que alguns dos participantes não têm tido ou não têm tido a oportunidade de participar dos webinars muito internos, onde são partilhados estes novos recursos e aplicativos recentes. Então, com as academias, dá para fornecer, digamos, uma visão geral desses recursos e aplicativos e melhorar a prática para a implementação de vários projetos. Então, são feitas algumas, podemos dizer, são feitas algumas avaliações com base nas necessidades de cada um dos países e que nós damos suporte. Então, de acordo com isso, são desenhadas essas academias para sanar ou também suplementar na parte dos treinamentos dos países para melhorar o desempenho nos diversos modos. Então, com vista nisso, decidiu-se fazer uma pequena restituração para a parte das academias também. Existem aquelas academias do nível 1, que acho que a maioria já tiveram a oportunidade de participar, foram academias um bocadinho antigas. Algumas estão disponíveis online, como a parte do fundamento, mas existem outras que estão ou continuam a ser dadas do nível 1, com algumas restiturações. Então, para as academias do nível 1, nós atualmente temos aqui o desenho de uso de dados, temos as academias também de ferramenta de análise, configuração do tracker e o uso do tracker. Então, esta academia que nós demos agora também faz parte desse leg de academias do nível 1. Para o fundamento e para a parte do evento, essas duas academias já não são dadas como tal, porque foram desenhadas por uma plataforma online, onde a pessoa só pode inscriver-se e fazer, digamos que sozinha, essa academia, acompanhar os vídeos que estão lá disponíveis, e tem lá um leque de exercícios, e possibilitam também a conclusão, a realização dessas academias. Para a parte das academias do nível 1, nós temos aqui a configuração do tracker, que é uma das academias que antecede a academia que nós tivemos agora, que é uma academia focada para a parte da configuração e gestão dos programas do tracker, que incluem também alguns pontos como as terminologias que foram também aqui abordadas, e o modelo de configuração dos programas, mas também o foco é realmente em como configurar o próprio tracker, também configurar os painéis, como configurar o relacionamento. Para essa academia nós vimos que tudo dava vontade em como usar, mas existe ainda a academia de como são configuradas cada uma dessas componentes do track. Temos também as ferramentas de análise, que foi uma das academias que nós demos ainda no ano passado, onde o principal objetivo é aprender como usar as ferramentas de análise, que estão disponíveis no DHS 2. Concretamente, o foco era em como é que nós podemos usar as regras de validação, quais são as vantagens de usar as regras de validação. Também a parte das tabelas dinâmicas, gráficos, mapas, interpretações e painéis. E uma das vantagens de participar dessas academias, por mais que seja de nível 1, é que com o passar do tempo é uma oportunidade, porque ao passar do tempo existem melhorias que são feitas para estes mesmos aplicativos, e essas matérias são atualizadas. Fazemos mensal do básico, mas existem sempre os novos recursos que são adicionados para estes aplicativos, e tem sido uma boa oportunidade de mostrar quais são as melhorias nestas ferramentas de análise, e o que pode ser feito nas diferentes versões. Temos também, para o nível 1, a parte de design para análise, que é concentrada na parte de configuração, mas focada naquilo que serão as saídas analíticas do que foi configurado. Algumas das vezes é muito importante saber a forma como são configuradas os formulários, que influenciam também naquilo que são as saídas, os outputs. Então, para esta academia, nós falamos um bocadinho das configurações, das dimensões e desagregações para as ferramentas de análise. Também explicamos um bocadinho de práticas, e principalmente as recomendações que devem ser usadas para a configuração, para permitir que os utilizadores possam gerar saídas mais complexas. Nesta academia, nós falamos muito da parte de concepção de fichas agregadas, como a concepção dessas mesmas fichas agregadas influenciam na parte analítica e tudo mais. E um dos principais bolos ou cereja no topo do bolo, para esta academia em particular, é a parte da qualidade de dados e também com o acréscimo da apresentação de novas ferramentas que foram desenvolvidas, como o caso do Botonec e também do Scorecard, que é o cartão de pontuação, onde explica-se como é que pode-se fazer o uso dessas ferramentas, principalmente para a parte analítica. Então, depois das academias de nível 1, existem academias do nível 2, que estão muito relacionadas com o Tracker, e essas são uma das academias que já vêm a ser dadas. concretamente a parte do Android, temos também a parte de vigilância de doenças, que é muito específico, e por último tem as academias de gestão, de implementação do Tracker. Existe uma diferença entre elas. Para a academia de Android, existe uma que é focada na parte da implementação, apenas usando o Android, e existe uma segunda academia que é também ligada ao desenvolvimento. Então, essas academias estão completamente separadas por causa do grupo-alvo. Existem pessoas que estão focadas em desenvolver aplicativos nativos ou aplicativos, podemos dizer, aplicativos customizados, mais focados na parte de desenvolvimento. Então, separou-se essa academia, e existem pessoas que apenas implementam esses mesmos aplicativos desenvolvidos. Então, para não ter academias que não vão ajudar essas duas pessoas juntas, né? Então, separou-se. Temos essas duas academias. Temos também a parte de implementação. Para a parte de implementação do Android, essa academia explica um bocadinho sobre como coletar os dados em dispositivos móveis, a parte da gestão de utilizadores no Android, que é uma parte muito, muito, muito importante, porque apresenta-se também um aplicativo de gestor desses dispositivos, né? Que são usados no campo. também ajuda a explicar a questão de modificação nos metadados, né? E como isso funciona, como isso tem impacto nos aplicativos Android, porque a concepção de um aplicativo, aliás, de um formulário que vai ser usado apenas, ou implementado usando apenas um Android, tem as suas particularidades. Então, com essas particularidades, existem aspectos de configuração que são apresentados, principalmente componentes de visualização, né? Então, nesta academia, explica como o uso de cores, icons, e outras formas podem melhorar a usabilidade desses aplicativos. também explica um bocadinho sobre como testar, como implementar e como gerir os aplicativos em escala, porque esses são componentes muito importantes. É necessário testar os aplicativos, saber qual é a versão adequada para o tipo de implementação que está a ser usada, ter em consideração em termos de Android, qual é a melhor especificação de dispositivos Android que se aplica às versões do DHS2 e o roteiro, né? De desenvolvimento do aplicativo. Nesta academia, depois explica-se quais são as melhorias que estão a ser aplicadas para as versões futuras do aplicativo Android. Enquanto que, para a parte de desenvolvimento, é muito focada na parte de saber quais são as decapas que estão a ser usados, qual é a parte que comunica-se entre as instâncias do DHS2, como manter a base de dados de forma offline e as questões de sincronização com o servidor e também como manter um acesso fácil para envio ou dos modelos de dados. Então, essa é muito mais focada na parte de desenvolvimento ou concentra-se apenas nas funcionalidades de fluxo de utilização e interface do utilizador. E, por último, temos a Academia de Gestão de Implementação do Tracker, que é aconselhável para os gestores. Concentra-se mais na parte do planeamento e gestão de implementação do Tracker, não muito ligado à parte de configuração como tal, mas dá uma perspectiva de como líderes precisam entender quais são os recursos que o Tracker traz e como é que a implementação pode ser melhor feita ou ver quais são as abordagens que podem ser aplicadas mais usando o Tracker. Para a gestão de implementação do Tracker, o curso tem como tópicos fornecer uma visão geral de vários recursos do Tracker, também fornecer ferramentas para avaliar a propriedade interna para a implementação do Tracker, faz também menção do apoio de desenvolvimento de um plano de implementação, é muito abordada a questão do plano de implementação do Tracker a longo prazo e formas de rever regularmente esse mesmo plano e ver até que ponto o mesmo foi seguido. Então, só mencionar que essa academia não se concentra na configuração, existem outras academias que é a primeira academia onde mencionas sobre a configuração, esta é muito mais focada no plano de implementação. Então, para as diferentes academias existem grupos alvos diferenciados. por último, temos uma academia específica que é a Academia de Vigilância de Doenças e concentra-se também na implementação de sistemas de vigilância de doenças com base em dados agregados e também baseados no caso e tem como grupo-alvo pessoas de implementação ou responsáveis por configuração e adaptação desses sistemas no país. Então, este é muito mais focado para as pessoas que trabalham nos programas, principalmente para o programa de vigilância e que querem adotar esses sistemas de vigilância no seu país. Então, aqui dá uma percepção ampla de como estão a ser discutidas e quais são as abordagens que estão a ser usadas ligadas à vigilância de doenças com base no... no padrão que está a ser usado nos diferentes países e também apresentou ou falam um bocadinho de como modificar o pacote padronizado de vigilância e adaptar para o seu contexto, para o seu país. E isto inclui desde indicadores e mesmo a questão dos dashboards. também mostra um bocadinho sobre... faz um bocadinho menção sobre a configuração dos recursos relacionados com a vigilância, como a questão de notificações que podem ser criadas ou mesmo preditores que ajudam a acionar a questão de alertas. E, por último, tem a questão das saídas associadas aos pacotes de vigilância que são os diferentes outputs que podem ser mencionados para este curso. Então, como eu mencionei logo no início, existiam aqui algumas academias do nível 1 que acabaram passando para o nível 0, como é chamado atualmente, que são as academias que cada um pode se inscrever. Já está disponível em inglês, em francês e brevemente também estará disponível em português, onde depois serão anunciados que poderão participar ou se inscrever para a academia de fundamentos de agregação de dados e fundamentos de eventos. Estas academias são independentes, cada um pode se inscrever e participar, enquanto que as do nível 1 e as do nível 2 carecem que já tenha participado das academias antecedentes. Então, para quem já fez do nível 0, consequentemente, pode se inscrever para as academias do nível 1 e também para quem quer participar das academias do nível 2, devem participar das academias do nível 1. Como nós podemos ver, quem já fez fundamentos de dados de agregados ou quem fez fundamentos de eventos, consequentemente, pode facilmente participar de uma academia do uso do Tracker, porque já adquiriu conhecimentos básicos e suficientes para participar dessas mesmas academias. E, por sua vez, para participar das academias de implementação de Android e de vigilância, é necessário ter participado de uma academia de configuração do Tracker, porque é aqui onde é mencionado as bases, as bases do Tracker e são essas bases necessárias para depois perceber os conteúdos da implementação e também específicos para vigilância. Temos aqui também a seguir o desenvolvimento do Tracker para esta sessão mesmo para explicar sobre 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 o que o que sim, sobre 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 o desenvolvimento, né? Talvez é só dar a conhecer aos participantes que novas versões do DHS-II podem ser lançadas de uma a duas versões por ano e atualmente nós temos aqui lançamentos de patch, lançamentos de patch, onde temos das versões atual para a versão temos podemos como se diz? sim, exatamente, para cada uma das versões podem ser feitas algumas atualizações de acordo com os erros que podem ser detetados no momento dos lançamentos, então dessas mesmas versões lançadas depois existem outras versões mas na mesma versão com patch diferentes até a última versão podemos ver que estáveis, então existe também um roadmap um roteiro do DHS-II que são disponíveis publicamente que é para priorizar os novos recursos e correções que ocorrem anualmente a team core assenta e organiza quais são as atividades ou quais são as atualizações que vão ser feitas durante o ano desde a disponibilização de novas versões do DHS-II das versões web e esses roteiros depois são publicados e estão disponíveis nos canais que nós podemos ter aqui temos aqui no DHS-II que é a página oficial e temos uma sessão escrita roadmap que nos permite ver e acompanhar a atualização das versões ao longo do ano para ver o que mudou em termos de prioridades e o que foi lançado em cada um dos anos nós também temos aqui algumas páginas do Facebook YouTube Twitter e também temos principalmente a página da comunidade que é o Community que são as páginas que nós temos tentado o máximo possível pedir ou que consigamos novos membros porque são nesses canais onde por exemplo o YouTube nós temos partilhado lá todos os webinars que são dados durante o ano e também os cursos todos que nós participamos também que são disponíveis no YouTube existem também comunicações que são colocadas ou anúncios das academias que estão prestes a iniciar ou também webinars de lançamento de versões também são publicadas em redes como Facebook ou mesmo o Facebook é usado para fazer lives de algumas sessões de webinars que são dadas o Twitter também serve como esse meio e por último que é o canal da comunidade onde nos traz tudo isso e muito mais as vantagens de poder expor qualquer nenhuma outra dúvida que nós temos desde a utilização dos sistemas e que lá nós podemos colocar ou dar respostas de forma muito rápida também ouvir de vocês o que tem feito e contribuir muito mais para a comunidade então para os recursos adicionais nós temos aqui a questão das documentações então para a parte da documentação que é um dos recursos que cobre podemos dizer uma variedade de tópicos desde a parte do utilizador da parte de implementador desenvolvimento e administrador do sistema então em termos de documentação nós temos separados para essas quatro categorias então temos manuais ou documentação disponível para quem usa os aplicativos para quem desenvolve para quem quer implementar e mesmo para quem administra os sistemas baseados no DHS e temos aqui também um link que que vos permite ter acesso a essa informação que está aqui o doc.dhs2.org então é que neste link vocês terão acesso de forma separada a essas quatro categorias então também temos outros recursos ligados ao treinamento existem instâncias do DHS2 disponível para treinamento e também o nosso mudo genérico este é um genérico do DHS2 mas existe o nosso na verdade que agora é o aprendai que nós apresentamos aqui e será este o mudo usado em praticamente todas as outras academias agora usamos uma abordagem de manter todos os cursos na mesma instância e apenas diferenciar de acordo com o curso que o participante estará a utilizar assim diminuímos nem o trabalho mas que vocês tenham várias contas em múdulos diferentes por exemplo para quem participou desta academia que nós demos agora já tem uma conta no múdulo então para uma próxima academia poderia usar a mesma conta porém caso estivesse inscrito na outra academia seria associado para evitar termos várias contas ligadas a mesmas plataformas então existe também algum material para adaptação do Covid-19 acho que como é sabido o nosso caso de uso para esta academia foi o Covid-19 e tem sido um dos temas que nos últimos dois anos nós temos nos focados nele visto que foi um assunto digamos que global e quase todos os países que nós damos apoio usou a dotação deste módulo então nós temos aqui também algum material para adaptação local para os países que ainda não estão a usar o Covid-19 temos aqui o link onde poderão encontrar todo o material ligado a este módulo do Covid-19 que nós apresentamos aqui durante as sessões temos também algumas instâncias para demonstrações não destes casos de uso mas de alguns outros temos o Play que nos permite aceder e testar todos os recursos de acordo com as versões que nós queremos testar o Play nos dá essa possibilidade e temos também aqui o link das demos onde temos aqui alguns não projetos mas nos demos nós temos alguns alguns programas desenvolvidos usando os módulos genéricos da OMS e desenvolvidos em colaboração com a universidade então nos demos nós podemos encontrar os módulos genéricos e ver se se enquadram naquilo que são as perspectivas de cada um dos países então acho que como um dos últimos pontos que é a nossa comunidade de prática que é o community pedir para todos que estejam aqui para os que ainda não se inscreveram que se registrem no community e que possamos estar todos juntos na comunidade do DHS para contribuir para o crescimento desta comunidade então para isso é só aceder aqui no link de community .dhs2.org e fazer parte da comunidade de língua portuguesa e de toda a comunidade do DHS 2 então antes de sairmos mas temos aqui uma nota a pedir que preenchamos todos o feedback final e que se juntemos ao grupo da comunidade de prática que é este link que partilhamos aqui atualmente e muito obrigada pela participação pelo engajamento tem pessoas que estiveram aqui presentes todos os dias foi muito bom ter a colaboração bastante atenção e esperamos por vocês nas outras academias em relação aos certificados depois nós vamos fazer um anúncio no Slack sobre a questão dos certificados porque isso está dependente da resolução de todos os outros exercícios porque nem todos os exercícios foram resolvidos pelos participantes então assim que nós tivermos tudo concluído nós iremos colocar no nosso canal do Slack o canal vai se manter aberto por um certo período e depois iremos nos fazer deles depois garantir que todos os participantes tenham tido toda a atenção e tenham todos saído com os certificados só voltar talvez a frisar e que para a aquisição dos certificados existem parâmetros mínimos que foram definidos que devem ser cumpridos e só assim teremos os certificados ok então agora vou pedir a todos para que abríssemos as nossas câmeras para tirar a nossa família e uma forma de nos despedirmos todos e quem não conhece o outro digamos de vista podemos nos ver sei que já nos apresentamos todos no Slack mas talvez isso não seja suficiente então eu vou pedir a todos que abritem as câmeras e vamos tirar a nossa família ok senhor orelho acho que levantou a mão não sei se tem alguma boa tarde boa tarde senhor orelho não consigo ouvir senhor orelho é uma pessoa que não tiver sucesso neste na segunda fase do primeiro nível pode voltar na segunda fase não vai poder voltar a repetir na segunda fase pode voltar no primeiro não eu não percebi se neste primeiro se neste ah se no nível um não não teve um certificado de sucesso se não pode participar das academias do nível dois é isso sim é um cadinho difícil talvez responder essa essa pergunta né mas podemos dizer que sim é preciso participar visto que os certificados só são disponibilizados né para as pessoas que tiveram o mínimo de participação numa certa academia então tendo em consideração esses pontos é possível sim obrigado ok obrigada vamos todos abrir aqui as câmeras eu estou a ver a chefe stefania está aí com todo o grupo estou a ver também aqui a jéssica o jay então temos aqui então temos aqui alguns que ainda não abriram tem a engenheira climentina a eurízia acho que a eurízia eles foram para eles foram para eles foram para a câmera da chefe stefania ok ok quem mais vai ver a foto eu nem sei como tirar isso como te falar Sheila boa tarde estamos com dificuldades de abrir o vídeo estamos atentados ah tá bom tá bom então vou tirar aqui o máximo possível mais uns segundos a Kaila está com a câmera invertida a Kaila está com a câmera invertida tá bem eu vou eu vou contar eu vou contar aqui eu vou tirar mais um 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 mas como é que eu não sabe então atenção eu vou fazer aqui um screenshot para esse grupo e depois para o outro grupo ok então muito obrigada a todos boa sorte no 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 até até a próxima até a próxima não foi possível não foi possível mas pronto valeu foi muito bom e acredito que de acordo com o programa que a Sheila acabou de de apresentar estaremos juntas mais vezes e é necessário precisamos de crescer obrigado e com e com o convido a terminar eu acredito que as próximas academias vamos ter oportunidade de de fazê-las presencialmente né porque acho que nós já estamos a voltar já estamos habituados ao convido então já é possível conviver com isso ok então tchau tchau boa sorte obrigada obrigada tchau tchau alô 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 toma cortar aqui alô sinceramente alô Zé Feino tudo bem tudo bem não me deram palavra estou aqui há muito tempo a pedir palavra Sheila monopolizou tudo mas eu quero não vá não vá como é que monopolizou Sheila não deu oportunidade ao chefe é isso eu agora vou começar a assumir a responsável sinceramente já estão aí já estão aí todos aqui mas eu gostaria muito eu também em nome agora já a palavra já desapareceram como está como está como está